Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo fez investimento na casa dos 80 milhões de reais para montar o elenco. Em meio a isso, o GE lançou uma enquete para saber o melhor reforço da temporada, e os torcedores elegeram o centro-avante Tiquinho Soares como a melhor contratação da temporada. Aos 31 anos, o paraibano teve pela primeira vez os holofotes no futebol brasileiro. Após a carreira consolidada no futebol internacional, o camisa 9 escolheu o Botafogo como casa, e foi bem acolhido pelos torcedores. A chegada ao Brasil aconteceu em agosto após duas temporadas no Olympiacos, da Grécia. O jogador trouxe para si a responsabilidade de comandar o ataque do Botafogo. Em recuperação de lesão muscular, Tiquinho estreou somente em setembro e de lá para cá, foram 14 jogos e 6 gols marcados, além de duas assistências. As boas atuações fizeram o atleta cair nas graças da torcida alvinegra, e não à toa, foi eleito a melhor contratação desta temporada com 24,93% dos votos. Ainda na enquete do GE, Cuesta apareceu em segundo com 13,19%, e Marçal com 11,15%. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.